Eu parei na boca Cadê um que você tá? Foi? Bate, achei tranquilo Alguém vai assumir, vou assumir o vermelho do norte Assumiram, vou sair É meu, já entrei aqui, Mário Tem gente aqui, tem gente não tem verde não Não tem verde mais não Amarelo não sumiu pra mim Beleza, vai atacar norte e leste Vem pra oeste e sul Vai seguir o mestre Oeste e sul aqui Mário e Liberty Beleza, vem aí Pega ali, tô bem Espera, tá aí eu gravando Tá por aí Foi? Posiciona, pomba Olha aí, tá ali Fala, faz posição Posiciona, pomba Posiciona Posiciona Vou falar de posição aqui Acertei, Sparta Olha o Bang, ele tá aqui comigo Mas ele não tem cor, então ele pode ficar a qualquer lugar É melhor ele que só vai se doente de besteira Que aí Alguém assume o vermelho do norte Não pega o Luiz dele Tá faltando amarelo aqui Eu tô no amarelo aqui, pra parede Vai atacar norte e oeste Vai atacar norte e oeste Então vocês vão clicar no sul e leste Sul e leste Olha aqui Ó, uma coisa que eu tô observando aqui Já observei já várias vezes A cor, ela só mata se a pessoa Tá errado A cor Sul e leste, dá um res aí A cor só mata se a pessoa tiver entre duas coisas, por exemplo O vermelho, ele pode cobrir o amarelo Só que se tiver alguém Já foi? Já, já Pomba no bode Tá errado Olha, qual cor? Foi longa Não, doutor, eu tô observando que a cor, ela só mata Se a pessoa tiver na interseção entre o vermelho e o amarelo, entendeu? Se a pessoa tiver... O vermelho do meu já me posicionei Eu tô no verde do norte aqui já Tô na amarelo Amarelo aqui também Sai daí, sai daí, Bangley Sai daí, que você vai morrer Sai, menino Vai morrer Vai morrer que você tá na interseção de duas coisas Tá aí, ó Olha aí Ó, ele vai atacar sul e oeste Vai todo mundo pro norte e leste Norte e leste, rápido Norte e leste Norte e leste Norte e leste, todo mundo Segura no norte e leste Que vai ser o último combo agora Segura no norte e leste Segura no norte e leste Vem lá, é a comba de aburro Tá, o Marechal do Sunset não Você quer isso? Dá-lhe de pomba, o Marechal não tá onde? Isso ele não vai atacar nenhuma oposição aí agora, hein? Dá-lhe, pomba, pomba que ele cai Passa, gente, vai, força Lindo pro Thality Oi, Gisei Amei, gostei, hein? Ó, eu vou vir na EPA e vou no amarelo, tá? Ó, pê Agora quebra o... Todo mundo em pé, hein? Pode quebrar o... Quebra o Virocutivo Agora, ó Só um... Uma informação válida aqui Não saiam da base Vocês têm que sair no NPC E ir lá do lado de fora E entregar a missão Quando vocês pegaram a entrada Vou vir aqui no NPC Eu tenho que fazer o quê? Eu saio daqui? Retornar pra base E agora vai no mesmo NPC Que você pegou lá A entrada E você entrega a missão E aí que vai contar quando você entrega a missão E o quanto que a gente ganha? Vamos ver quanto que ela tem Entrega É 20... Só 20 Ganha 20 pontos E ganhar o título, né? É, verdade A Melodia Celestial Ganhar com a casa não realdade A entrega aqui, ó Melodia Celestial Ataque Progresso Mestre Maligno Rotando 13 A Bia A Bia A Bia A Bia